Tem um dinheiro que vai entrar pra você hoje, que vai te pegar de surpresa, porque se trata de um dinheiro que você já tinha dado por perdido, exatamente, preste atenção, não pule esse vídeo, não passe esse vídeo não comente com ninguém, não revele pra ninguém, mas você só está assistindo esse vídeo porque no dia de hoje vai entrar um dinheiro surpresa pra você, um dinheiro trancado, bloqueado você já tinha dado por perdido, porque você já tinha perdido as esperanças de receber esse dinheiro, por quê? porque você já vinha há muito tempo aguardando que entrasse uma quantia abençoada pra você no entanto, algo estava impedindo, algo como uma amarração, sabe? como tinha alguma coisa trancando, alguma amarração, mas eu quero que você afirme comigo agora todo o dinheiro perdido vai entrar no dia de hoje nas minhas mãos todos os valores perdidos escreva também nos comentários agora todos os valores perdidos virão para minha mão no dia de hoje eu quero que você entenda que esse vídeo ele só está te alcançando porque tem algo grande prestes a acontecer na tua vida econômica a tua história vai mudar está vindo uma mudança de sorte pra você você já sofreu demais, já lutou demais já passou por muitos problemas financeiros chegou o momento de você ter dinheiro sobrando e não faltando você vem vivendo com pouco dinheiro há muito tempo uma vida limitada Rodera também diante de tudo isso que você tem passado há momentos em que é difícil suportar mas eu estou aqui como mensagem de Deus pra você eu estou aqui como prosperidade de Deus pra você eu estou aqui como bênção abundante de Deus pra você e eu quero que você se firme agora nas palavras que você está ouvindo aqui agora nesse vídeo as palavras que eu estou te falando agora proferindo são palavras prósperas esse vídeo é altamente próspero vai desbloquear eu vejo uma chave virando e uma porta se abrindo diante de você uma porta que ninguém poderá fechar você pode se preparar emocionalmente psicologicamente, espiritualmente falando também pode se preparar porque vai chegar um momento de fartura na tua vida sabe aquele momento de aperto? passou faz parte do passado sabe aquele momento de escassez vida financeira limitada? passou agora é um novo tempo pra você as coisas passadas não vale a pena mais lembrar agora é o momento de olhar pro alto é o momento de acreditar tudo posso é o momento de acreditar tudo que eu pedi eu recebo é o momento de acreditar tudo é possível aquele que tem fé então creia nessas palavras acredita nessas palavras e envia esse vídeo também para que outras pessoas sejam tocadas alcançadas através desse vídeo e também curte o vídeo e segue aqui o nosso perfil eu já posso ver um novo tempo que chega até você e não demora é rápido demais é algo tão rápido que está chegando pra você que eu acredito que você terá que se preparar porque que eu falei em preparação? porque muitas das vezes eu recebo uma profecia você recebe uma profecia também não oramos não nos aproximamos de Deus fortemente começa uma coisa da errada da outra errada já viu a negatividade daqui a pouco o que? a fé vai o que? a fé ela voa como um pássaro e daqui a pouco a fé está distante de você e você precisa ter a fé diante de você a fé não pode fugir de você porque sem fé é impossível agradar a Deus uma vez você estando sem fé você não consegue agradar a Deus então como é que você vai receber coisas grandiosas de Deus se ele não estiver se sentindo não vê em você algo agradável então você agrada a Deus com a fé porque a fé aonde tem fé tem alegria aonde tem fé tem ânimo aonde tem fé tem coragem aonde tem fé tem força aonde tem fé tem disposição você tem que guardar a fé então se prepara teu momento é bom esse momento teu é bom tem coisas boas chegando você tem que entender que a semente de Deus foi lançada sobre a terra e a semente de Deus se chama Jesus Cristo essa semente ela ela deu fruto ao terceiro dia ressuscitando e ele levou sobre si todos os nossos erros pecados e o castigo que nos traz a paz foi sobre seus homens as suas pisaduras fomos sarados então tem milagre seu tem vitória sua segura nas mãos dele firmemente porque tem coisa grande chega não desanime diante daquilo que possa ter dado errado não não deixe de lutar porque uma porta se fechou lembre-se Deus é criador quando uma porta se fecha e não tem porta para ele abrir para você então ele tem o poder de criar ele pode criar uma porta para você abrir imediatamente e colocar você em um outro patamar de vida na verdade eu já vejo você na frente eu já vejo você conquistando eu já posso enxergar você em outro nível em outro patamar por isso eu quero que você entenda Deus está trabalhando em teu favor por meio da nossa fé da sua fé e da minha fé por meio desse vídeo aqui em nome de Jesus então entenda uma coisa em nome de Jesus Deus opera sinais e maravilhas e ele vai operar na tua vida só quero que você creia que você acredite que você confie que você fique firme no que você acabou de ouvir fique firme de verdade segure nas mãos de Deus ore medite na palavra de manhã de tarde de noite de madrugada e eu tenho certeza que está muito perto de você aquilo que você sempre sonhou você é uma pessoa de sucesso você é uma pessoa com a mente rica com a mente milionária sua mente foi aberta para o milagre sua mente foi aberta para a vitória sua mente foi aberta para dias melhores a sua mente foi aberta para coisas extraordinárias então tenha coragem tenha força levante sua cabeça não fique com medo de vencer não tenha medo de vencer não tenha medo de conquistar não tenha medo de chegar longe nessa vida mesmo porque você vai ter que ter coragem porque você vai chegar longe eu vejo eu vejo eu vejo eu vejo dias de alegria saúde paz prosperidade dias bons para você eu vejo você chegando em outros níveis alcançando outras coisas extraordinárias creia na minha palavra que está saindo aqui agora da minha boca porque é palavra espiritual palavra próspera que veio de Deus para você eu vejo o teu sucesso eu vejo a tua luz brilhando tá bom fique na fé fique na paz qualquer momento nos vemos aqui novamente em um vídeo para que eu possa te ensinar muito mais tá bom que Deus abençoe grandemente você uma grande história na sua vida olha veja antes de você sair desse vídeo ou melhor quando você sair desse vídeo sem que terminar eu quero que você conheça o caminho bíblico para a prosperidade o grande curso revolucionário você vai ir no meu perfil assim terminar o vídeo aqui você vai procurar o link abençoado ou no meu perfil no primeiro comentário fixado aqui do vídeo ou na descrição aqui do vídeo você vai encontrar o link abençoado vai entrar para o grande curso revolucionário o caminho bíblico para a prosperidade por raiz se queira esse que você fala aqui visita nosso perfil conhece um pouco da nossa história dentro da apresentação desse grande curso são mais de 15 anos de experiência você não vai se arrepender quando você tomar posse tá bom deixo para você aqui um grande abraço uma grande bênção creio que algo grande extraordinário algo inédito exclusivo vai acontecer na tua vida dentro de pouco tempo de pouquíssimo tempo levante sua cabeça o momento pode ser difícil o hoje seu pode estar apertado mas o amanhã você pode estar numa grande fartura uma grande prosperidade tá bom envia esse vídeo pelo menos para 3, 4 ou 5 pessoas principalmente as pessoas que você ama para que elas sejam fortalecidas como você também está sendo tá bom fique na fé fique na determinação na coragem muita fartura muita prosperidade para você saúde e paz fica com Jesus Jesus